Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Amados, as almas encarnadas neste planeta de terceira dimensão e esqueceram quem são, de onde vieram e o que vieram fazer aqui. Essa é a regra nesta escola, pois o aprendizado é exatamente isso, criar algo enquanto a alma está submetida ao véu do esquecimento. Todas as almas vieram da luz, mesmo aquelas que antes estiveram em outros mundos, também de provas e expiações. Muito antes, estavam em dimensões de 5D e acima. Lembrando que somente um fractal de uma alma elevada pode descer para mundos de terceira dimensão, pois o risco de permanecer nessa faixa de baixa frequência é muito grande. Da luz viemos e para a luz voltaremos um dia. Cada um em seu devido tempo, pois não existem prazos limitados. O que acontece é que as escolas 3D também fazem sua transição. E quando isso acontece, as almas precisam migrar para outras escolas, ainda do mesmo nível. Então ocorre o exílio de almas, como as de capela, que aqui a portaram em tempos idos. Agora, a Terra também está fazendo a sua transição para 5D, e deixará de ser um mundo de expiações e provas. Ao passar para o mundo de regeneração, as almas que conseguiram a frequência mais elevada sobem junto com a nova Terra. Por outro lado, aquelas que ainda não estão prontas, deverão deixá-la e enfrentar o exílio. As almas que estão ficando prontas para a ascensão, sentem as mudanças de uma forma cada vez mais intensa. Sentem que algo grandioso está por vir. E sentem também uma necessidade incrível de se transformar. Algo muito forte impulsiona tais almas a buscar mais conhecimentos e motivos de transformação interna. É uma sede de conhecimento que parece insaciável. Junto, também vêm incertezas e angústias. Embora a alma tenha muito conhecimento inconsciente, a consciência ainda possui todas as experiências vividas nesta atual encarnação. Também possui as memórias e os registros das experiências das existências passadas na fisicalidade. São crenças que ainda permanecem vivas dentro de cada alma encarnada. O instinto é natural em cada ser. Como uma bússola que norteia o caminhar, muitas vezes confunde, pois pode indicar várias direções ao mesmo tempo. É a influência da mente viciada naquilo que já foi experienciado e vivido no decorrer das sucessivas encarnações da alma. As linhas de tempo podem se sobrepor e criar um emaranhado de situações e opções. Tudo precisa ser resolvido nesta atual encarnação. Viemos agora para encontrar a linha que leva ao portal da 5D. São tempos emocionantes e decisivos também. Algo grandioso está por vir e a alma sabe disso. Como não lembramos do projeto divino e nem do nosso próprio plano de alma, é natural que a maioria dos encarnados sintam agora uma grande expectativa, muitas vezes transformada em ansiedade profunda. Em certos momentos, tal ansiedade pode até se transformar numa angústia desagradável. Esta é também uma das razões do aumento dos suicídios. Outros podem sentir muita raiva, desilusão, tristeza que podem levar a uma depressão profunda ou mesmo à loucura. Por isso, precisamos entender o momento atual da humanidade e da transição planetária. Se este é o momento tão esperado, desde que aceitamos vir aqui, experienciar a dualidade, por que estamos tão angustiados? Se o melhor está por vir, onde está nossa confiança no plano divino? Se chegamos até aqui e o pior já passou, por que tanto medo? As respostas podem ser muitas, mas a verdade é uma só. Estamos na última hora da noite e a escuridão ainda impede de ver a luz. Mas ela surgirá radiante, como um novo alvorecer. Ainda estamos com os véus de esquecimento envoltos em nossa consciência. Porém, em breve, um a um, todos serão erguidos rapidamente. Será então o momento em que poderemos lembrar quem somos de fato. Mas até lá, e isso não vai demorar, como muitos acreditam, ainda precisamos tatear aqui e ali, em busca dessa luz tanto esperada. Muitos a procuram ainda desordenadamente. Ficam dando voltas e voltas, pois não sabem em que direção seguir. Mas o segredo começa a ser desvendado. E aos poucos, todos irão perceber que a luz está dentro de cada um. Não busque nada fora de você. Busque apenas alguns parâmetros a fim de se localizar, pois você traz toda a bagagem necessária para a ascensão. Você acumulou toda a experiência necessária, a fim de conseguir a frequência da nova terra. Procure dentro dessa bagagem da alma, e todas as ferramentas estarão lá. A luz está lá, esperando que você a encontre. A luz está dentro de você, pois sempre esteve lá. Você nunca a perdeu. Apenas esqueceu que trazia ela sempre contigo. Você veio com ela, e com ela retornará para casa. Você apenas experienciou a sombra, enquanto esqueceu que sempre foi luz. Você veio experienciar como é criar no mundo de terceira dimensão. Você descobriu que a luz cria muito mais na sombra do que dentro da própria luz. Você é a luz. Você sempre foi luz e nunca deixará de ser. Não se deixe envolver por aqueles que se comprasem na não-luz. Encontre motivos para sentir a luz que você é. Não permita que as notícias sombrias te envolvam. Não divulgue e nem compartilhe mensagens que escondem a luz. Aqueles da não-luz só têm ainda essa ferramenta para manter a sobrevivência neste planeta. Não prolongue a permanência deles por aqui. Não alimente com a baixa energia tais entidades. Você é a luz. Apenas precisa se convencer disso. Você não depende de nada que esteja fora para conseguir a tua ascensão. Confie no plano e confie na luz que está dentro de você. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.